Jovem é preso por a vara emboscada em que amiga foi morta por estar desviando drogas para si, diz polícia. Segundo polícia, Rafael Santos entregava intropocentes, mas estava insatisfeita com valores recebidos. Além de amigo, outros dois suspeitos já tinham sido presos em Anápolis. Vídeo mostra fuga do atirador. Vídeo mostra o suspeito de matar jovem fugindo após crime em Anápolis. Um jovem de 23 anos foi preso suspeito de participação da morte de entregador Rafael Batista do Santos 22 em Anápolis a 55 km de Goiânia. O crime ocorreu em outubro do ano passado, segundo a polícia civil. Os dois eram amigos e usuários de drogas e ele planejou uma armadilha para que ela fosse executada. O motivo conforme a comparação seria o fato da vítima trabalhar na entrega de drogas e estar desviando o paro intropocente para si própria. Dois jovens também suspeitos da participação já tinham sido presos no último dia 11 de dezembro. Um de 18 anos apontado como autor de disparo e que foi flagrado por campos de segurança fugindo após o assassinato. Um vídeo acima e outro de 23 apontado como mandante. Todos eram traficantes, de acordo com a investigação. O nome de nenhum deles foi divulgado. A polícia diz que eles ainda não têm advogado e que somente o suspeito de atirar confessou o crime. O amigo da vítima, preta segunda-feira ou de 11, negou e o suposto mandante ficou em silêncio. A família cobra resultado de apuração sobre o mal de jovem baleado em cima de moto em Anápolis, Goiás. Rafaela foi morta no dia 27 de outubro. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o Luizes Valentim disse que Rafaela trabalhava para o trio na entrega de drogas, mas estava insatisfeito com o valor que recebia, então resolveu pegar parte para si, o que irritou os suspeitos. O amigo da vítima, que já chegou a morar juntos com ela e a traiu para o local do crime, ele chamou para que ela fizesse mais uma entrega, mas ao chegar ao local, o outro suspeito também já esperava e o matou. O amigo também foi responsável por fornecer arma usada do homicídio, afirma o delegado. A herda conforme Valetim, os três suspeitos irão responder por homicídio qualificado por meio de emboscada se condenados podem pegar a perda de até 30 anos de prisão.